Hoje, vamos mostrar a proposta para aprimorar o atendimento das distribuidoras de energia para você, consumidor. Olá, eu sou Clélia Bueno e vou apresentar a proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para as novas regras de atendimento ao consumidor. Essa proposta está em audiência pública até o dia 8 de setembro de 2018 e você pode participar com suas sugestões. Basta entrar no portal da ANEEL no endereço que está na sua tela e seguir as instruções para o envio de sua opinião. Em breve, essas regras vão fazer parte da sua vida. Participe! A audiência pública discute alterações para uma pequena parte da resolução normativa da ANEEL nº 414, de 2010, que trata das condições gerais de fornecimento de energia elétrica. A seguir, vamos passar pelos principais pontos da proposta. Ela envolve os canais de atendimento disponíveis para o consumidor de energia elétrica e como deve se dar o relacionamento entre o consumidor e a distribuidora de energia. Hoje vivemos uma era de muita disrupção tecnológica, onde temos disponíveis diversas tecnologias como Big Data, redes sociais, robôs. Além disso, temos uma geração extremamente digital e conectada. Hoje, mesmo sem qualquer determinação regulatória, as distribuidoras já se anteciparam e já oferecem aos seus consumidores alternativas digitais para o atendimento. Para se ter ideia, 94% das distribuidoras de energia já utilizam o portal na internet para contato com seus consumidores. Além disso, 50% dos atendimentos hoje já são feitos de forma digital. O objetivo da proposta é dar foco ao resultado, independente do canal de atendimento utilizado. O que se espera é transformar o atendimento numa experiência satisfatória para o consumidor. Além disso, espera-se promover a eficiência com a redução de custos e ociosidade de infraestrutura e promover a busca de soluções locais, com a participação ativa dos conselhos de consumidores. Com a proposta, além dos atendimentos presencial e telefônico, também passam a ser obrigatórios o portal na internet, com espaço reservado com login e senha, e-mail e adesão ao portal consumidor.gov. Não, hoje é possível seguir o que chamamos de caminho do entendimento, onde o consumidor pode registrar sua reclamação diretamente na central de teleatendimento da distribuidora, depois na ouvidoria da distribuidora. Se a solução apresentada pela distribuidora não lhe for satisfatória, o consumidor pode entrar em contato diretamente com a ouvidoria da ANEL ou da agência conveniável. Também são pontos da proposta a oferta de soluções adicionais ao consumidor, como a implantação do callback de chamadas e o envio de mensagens via SMS. O protocolo passa a ser obrigatório em todos os canais, inclusive aqueles que são opcionais. Uma das novidades da proposta diz respeito à possibilidade de flexibilização do atendimento presencial oferecido pela sua distribuidora, desde que atendidos a alguns condicionantes de qualidade estabelecidos pela ANEL e que haja aprovação no seu conselho de consumidores. Depende. Se o perfil de consumidores de sua área for mais digital, seu posto presencial poderá ser substituído por outras soluções, como o vídeo atendimento, por exemplo, que está em projeto piloto em algumas cidades do interior de São Paulo. De qualquer forma, haverá no mínimo um posto de atendimento presencial por microrregião. Também está vedada a cobrança pelo autoatendimento, que é aqueles serviços que são executados sem uma interação humana. Outro ponto de destaque na proposta diz respeito às centrais de teleatendimento. Atualmente, apenas as distribuidoras com mais de 60 mil unidades consumidoras são obrigadas a ter centrais de teleatendimento. Com a nova proposta, todas as distribuidoras são obrigadas a oferecer atendimento telefônico a seus consumidores. Outra novidade da proposta diz respeito ao prazo de armazenamento das gravações. Hoje, quando você liga para a sua distribuidora, ela é obrigada a guardar as gravações por 90 dias. Com a nova proposta, esse prazo é ampliado para 18 meses. Com a proposta, caso você esteja em atendimento telefônico com a distribuidora e a ligação seja interrompida, a empresa será obrigada a retornar a chamada. Para os postos físicos de atendimento, estamos propondo uma redução do tempo máximo de espera em fila de 45 para 30 minutos. Além disso, a distribuidora passa a ser obrigada a realizar o agendamento prévio dos serviços que serão executados por dia e turma. Se o serviço não for executado no dia e turno agendados, uma compensação financeira virá em sua conta de luz e contará a partir da data do agendamento. Mostramos aqui os principais pontos em discussão na audiência pública que trata do aprimoramento das regras de atendimento ao consumidor de energia elétrica. Se você discordou de algum desses pontos ou quer fazer alguma sugestão, entre os pontos no portal da ANEL, procure a audiência pública nº 27 de 2018 e envie sua contribuição até o dia 8 de setembro. Obrigada pela audiência e até a próxima! E aí